Fala, torcedor Coxa Branca, tudo bem? Hoje começamos a nossa nova série aqui no YouTube, o Além das 4 Linhas, para conhecer melhor os nossos jogadores. Autor de um golaço que nos deu a vitória contra o Havaí, hoje vamos conhecer melhor a vida e a família também, quem foi? Fabrício Daniel. Então, vem comigo aqui. Tem gugu agora, na verdade. Vamos lá. E aí, Fabrício, tudo bem? Beleza? E aí, torcedor, como é que tá? Vem acompanhar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo aqui. Então, bora conhecer melhor a família e Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel nos recebeu muito bem aqui, já me deixou numa cadeira toda estilosa, estamos aqui com a sua família. Fabrício Daniel, a sua esposa, seu irmão, a mãe e o seu pai, muito obrigado por nos receber tão bem aqui na sua casa, Fabrício Daniel e toda a sua família. Nós que agradecemos aqui por ter vocês, por poder estar fazendo esse quadro, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre nós. Muito obrigado. E eu já vou começar com uma pergunta, que é Fabrício Daniel, mas acho que para toda a família responder quem é Fabrício Daniel. Você prefere começar respondendo ou já passar para o teu pai e para a tua mãe? Ah, eu já quero responder porque assim eles ficam com a situação mais difícil aí. Eu me vejo como uma pessoa bem família, gosto de estar sempre com amigos, com eles, fazer alguma janta. Enfim, estar sempre reunido para que a gente sempre esteja desfrutando do momento e aproveitando. Você falou de janta, você sabe cozinhar? Você faz algum prato específico, assim, tem um dotes culinário? Vixe, eu mando bem na cozinha ali também. O Daniel sabe, ele sabe, faço um camarão na manteiga aí, um macarrãozinho. Só coisa top aqui. O Fabrício manda bem na cozinha também. Eu vou perguntar para o teu irmão, porque o irmão costuma ser sincero. É verdade esse dotes culinário do Fabrício Daniel? É, eu tenho que admitir, viu? Ele faz um camarãozinho, apesar de eu não poder comer, porque eu tenho alergia. Mas ele faz, esses dias até ele fez, e a esposa dele, a Dani, também fez um risoto também. Ficou top, eu come só o risoto, mas deu para experimenter. Estrogonofe também, ele manda bem. Meu irmão, ele aprende fácil pelo YouTube. A esposa está de prova, né? Então é um cozinheiro nato. Além de um grande jogador, também é um cozinheiro. É ele que me ensinou a cozinhar. Ele não sabia cozinhar antes de casar, ele que me ensinou. Ah, bacana. Pensando agora, quem é o Fabrício Daniel, eu queria fazer essa pergunta também para os pais do Fabrício Daniel. Quem é ele, para o torcedor conhecer além do jogo em si? O Fabrício, ele é todo carinhoso, amor, família, faz uma comidinha boa para a gente. Às vezes eu chego cansada, né, dos atendimentos na clínica e aí ele me surpreende aqui com uma comidinha, um risotinho, um estrogonofe. Então eu chego cansada e ele vem. Às vezes um churrasco, que ele, o irmão dele, manda bem, né? E aí ele é sempre assim, família. Ele gosta muito de assistir filmes. A gente assiste bastante filmes da Disney, principalmente o Buzz Lightyear, né? O Top Gun. Eu chamo meu pai de Tom Crazy. E pai, é família mesmo o Fabrício Daniel? Não é de sair muito assim? É família mesmo de ficar aqui? Fazer comida? Temos um Masterchef aqui no Curitiba também? Ah, o Fabrício é o orgulho da família, né? Não tenho nem palavras para descrever o filho que eu tenho. Se eu começar a falar muito, eu vou acabar chorando aqui. Mas ele é excepcional, é um menino de ouro, um menino que se transformou num grande homem, né? E só dá orgulho para a gente. Não tem outra coisa para falar dele. É só orgulho. É bacana você falando isso. Até eu estava conversando com o Fabrício, o irmão dele. Antes daquela questão, daquela entrevista que viralizou na época que você estava no Mirassol. E graças a Deus, há muita luta, há muito trabalho de muito tempo. Que eu venho travando aí, junto com a minha família. E se hoje eu estou aqui, é graças a Deus e graças a minha família. Eu passei umas dificuldades durante três anos. Tive momentos de que eu falei para minha mãe que eu não queria mais jogar porque não estava indo. E ela falou para mim tentar mais uma vez. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, cara. Aquilo lá, eu falei, serviu de inspiração para muitos garotos. Não só do futebol, mas até, como jornalista, me senti inspirado a não desistir. E eu queria saber como é que foi o pós-aquilo, antes daquilo também, que viralizou e foi uma coisa muito bonita. Que deu para ver que a família mesmo, a família estava muito presente. naquele momento, naquela entrevista do Fabrício. Ah, foi a lembrança de tudo que a gente tinha passado. Hoje, se eu me tornei, como meu pai disse, uma grande pessoa, eu devo muito ao meu irmão. Porque ele sempre foi uma pessoa que saiu de casa para buscar o sonho dele. E eu já tinha um pouco de medo de estar fora de casa. E ele sempre falava, não, você é bom de bola, você tem que superar seus medos. Nele, assim, a minha inspiração é mais de ter força, de ter garra. E se hoje, como eu falei, eu sou um grande homem por causa do meu irmão, de todas as pessoas que estão aí por trás de mim. Naquele momento, foi uma lembrança de tudo, né? Que eu sempre falava para minha mãe e para o meu irmão que eu queria parar naquela época, um pouco antes. Que já não estava mais feliz. Meu irmão sempre falou, não, você está doido, não sei o quê. Aí minha mãe, não, então faz pela última vez aí, que na época era no Noroeste e tal. Faz pela última vez, desfruta disso. Faz o que você nunca fez. Dá, sei lá, dá chapéu, dá carretilha. Faz de tudo para você curtir o momento e parar com alegria. E esse momento de parar nunca chegou, graças a Deus e graças ao apoio de todos eles, né? Naquele momento, assim, foi um misto, né? De tantas coisas tristes que nós passamos, porque a gente se fortalece e tudo, mas a gente teve muitas dificuldades. E a gente precisou fortalecer eles em tudo isso. Esse mundo do futebol, você precisa se blindar para tantas coisas, né? E foi assim que a gente sempre conseguiu ajudar eles. Sempre falei para eles serem fortes, determinados, serem honestos, conquistarem tudo com esforço, com luta, desejar o bem, a vitória do amigo, que um momento deles iam chegar. Ia chegar, que a hora deles ia chegar. E naquele momento passou na nossa cabeça tudo, né? O irmão dele tinha falado que ia parar de jogar por conta da lesão e não aguentava mais jogar. E aí o Fabrício falou, mãe, para mim também, vou parar, não dá mais. E aí eu falei, vamos tentar mais uma vez. A gente vai estar na arquibancada mais uma vez sentindo a emoção de estar torcendo para você. No meio daquela multidão, a gente vai estar lá seguindo você. O lado que você for atacar, nós vamos estar daquele lado e vai comemorar com a gente. Vai sentir essa alegria com a gente. E assim foi. Cada momento, cada lance, cada jogo. E assim, a gente sempre foi muito unido para ele conquistar, para o irmão dele conquistar todos os objetivos. E hoje o maior objetivo, o maior objetivo alcançado é eles serem homens de bem, de caráter, saber o valor de uma família, saber que na vida fazer o bem, desejar o bem e ser bom vale a pena. Que com tudo que a gente passou, por mais difícil que foi, mas eles conseguiram. Por maior que tenham sido as dificuldades, a gente conseguiu. Estamos aqui. Para a esposa também é um roteiro perfeito, é uma coisa maior ainda. Sua família ama a esposa, então fica todo sem jeito, que é fofo, o casal em si. Então, viver com o Fabrício é uma emoção. E principalmente agora, por conta do clube e a torcida, está sendo bem intenso as coisas. E no dia do gol, eu não vi nada, eu só vi a bola entrando e vi que ele tinha feito o gol, como eu fico lá fora na torcida. Só agachei lá e comecei a chorar. Só não estava com ele, ele estava na parte de baixo. O Felipe gosta de ficar lá embaixo, bem pertinho do campo. E dando graças a Deus que tudo está acontecendo na vida dele. E é isso. Eu quero saber, o Fabrício e o Eliel, quando eu era pequeno, ele era arteiro ou não? Os dois, porque os dois tem cara de ser aqueles atentados, sabe? Ah, o Fabrício, uma vez, a gente morava num condomínio, em um prédio de... Ela foi amiga agora, eram uns prédios, pareceiam... Eles estavam num espaço, lá embaixo, numa área lá, e eles viraram um banco e começaram a passar com a bicicleta por cima do banco. Pular uma rampa, né? Por cima do banco. O Fabrício caiu, bateu a cabeça e... Achou. É, abriu um corte e... Aí o irmão dele gritava, gritava e todo mundo do prédio desceu para ver o que estava acontecendo. Ele gritando, gritando, olhei da janela, a hora que eu olhei, ele... Mãe, o Felipe, o Fabrício machucou, mãe! Corre que é emergência! Tem no olho. Bati, nós brincando de... Porque a gente via a Fórmula 1 e queria andar de bicicleta achando que era a Fórmula 1. Idêntico. Mesma velocidade. O mesmo espaço. Aí eu fui tentar ultrapassar meu irmão, só que eu passei reto. Daí eu bati de cara no portão. Aí eu cortei perto do olho aqui. E a gente, por ser pouca diferença de idade, a gente sempre brincou bastante, assim, eu e ele, sabe? Meu avô tem uma casa lá, é uma casa de fundo, então tem um quintal bem grande. Aí a gente colocava, fazia os gols em caixão e aí os jogos, tava passando os jogos no Brasileirão e a gente já, desde aquela época, já sonhava, né? Com aquele momento e um dia tá lá, aí a gente pegava, cortava a folha, fazia o cartão amarelo, vermelho, ia lá, cantava o hino, se cumprimentava. Ah, mas nessa cumprimentada, a gente dava um, como é que fala? Faísca, já tinha faísca. Ah, tinha cativa, tinha abóbora, né? Ia dar a mão assim, bom jogo, bom jogo. Já se cumprimentava, já, daquela rivalidade, já. Aí dava cinco minutos de brincadeira, já um queria pegar o outro, meu amor. Quando ele falou, era cinco minutos de brincadeira e acabou. Ah, apareceu o Tom Engenho. E quando eu pintava, meu irmão ficava com uma curiosidade também, que quando a gente era criança, até hoje, de vez em quando, agora é bem menos. Mas, naquela época, eu encheia muito, tipo, tirava muito ele do sério, sabe? Ficava beijando ele, ficava irritando ele, ele ficava bravo, é aí que eu irritava mais ainda. Ele fica mais gostoso, né? É. Quando a beca pessoal não gosta, ele fica melhor ainda de brincar com ela, né? Nossa, a esposa dele, na época, era namorada ainda, tava meio que no começo. Nossa, ela já presenciou quantas vezes eu batendo nele no videogame lá. E ele brava, ah, para, deixa eu me concentrar aqui. E eu gritava pra minha mãe de longe, mãe, é de ver quem tá ganhando. E ela, para, Felipe. Então ele entra na mente. Ele entra na mente. E o Fabrício, pra ele, pra vocês também, família, ele sempre, desde pequeno, gostou de futebol. Ou ele tinha, o Fabrício, você tinha algum interesse em ser alguma outra coisa, se não fosse jogador de futebol? Ou sempre foi futebol? Ah, o futebol sempre teve no sangue dele, mas teve uma época que ele queria jogar futebol americano também. Eu assistia, daí eu comecei a pegar, assim, ficar bem interessado. Primeiro era cocô. Não, então, aí eu falei, ah, eu não tenho uma bola de futebol americano, não tenho condição de comprar e tal. Aí tinha um coqueiro em casa, né? Aí tinha uns cocos secos, cara, que, mano, era igualzinho a bola de futebol americano, velho. Eu pegava e joguei uma vez, né? Falei, bom, vou tentar jogar isso aqui. Aí joguei e deu certo. Eu falei, meu, vou passar uma fita aqui, porque eu jogava, daí ele abria, né? Aí eu passei uma fita em volta pra ele não abrir e comecei a brincar. Daí eu chamava meu irmão, meu irmão, vamos brincar e tal. Aí nós fazíamos umas jogadinhas lá, passava entre os coqueiros lá, pegava e tinha um cone, assim, eu trombava no cone, enfim, o jeito que tinha sido pego. Os zagueiros pegavam ele, ah, eu caí. Bom, a gente vai partir pras perguntas, né, que a gente abriu, até tinha comentado pro Fabrício antes, a gente abriu pros nossos seguidores lá no nosso Instagram do Coritiba. A gente falou o que você gostaria de perguntar para Fabrício. Daniel, e eu vou passar algumas perguntas aqui direcionadas pra ele. Eu já mostrei um pouco, né, pra não ser também tão sacana assim, chegar já, jogar a pergunta pra ele. Qual foi a sensação que sentiu ao fazer o primeiro gol com o nosso nome? Ah, uma sensação inarrável pra mim, a gente buscava bastante esse gol. E no momento que eu girei em cima da marcação e ajeitei, eu já podia sentir no meu coração a vibração do torcedor, de toda a nação aí, Alvi Verde. E pra mim, assim, lá num momento de campo, fica tudo mudo, né? Parece que não tem barulho nenhum, então eu peguei o vídeo e ficava passando, repassando, passando, repassando pra ouvir aquele grito de gol, enfim. Foi uma sensação pra mim única. Muito feliz. Até agora falando da Lambretta, uma pergunta aqui, ó, do Boarum. Boarum, por que não deu mais Lambretta em ninguém? É, na verdade é um recurso que não é tanto utilizado assim, né, por ser uma jogada de efeito, às vezes o adversário pode interpretar como uma situação de, entre aspas, humilhação, então a gente tem que cuidar no momento que vai fazer. E sem dúvida vai vir mais, mais o feeling ali do jogo, sentir que tá tranquilo, que tá legal e aí vai rolar. Vamos lá. Agora a pergunta do Pedrinho. Quem é o mais resenho dele? Ah, tem um monte ali que é muito engraçado. Acredito que o Egídio é muito engraçado por ele ser do Rio de Janeiro, carioca, o sotaque dele, ele sempre tem umas gírias aí muito engraçadas. Pergunta do Matheus, Messi ou Cristiano Ronaldo? Essa é a pergunta que o mundo quer saber. Messi ou Cristiano Ronaldo? É complicado, né, são dois grandes jogadores, mas eu prefiro o estilo do jogo do Cristiano Ronaldo. Por quê? Só o estilo de jogo, você é um batador? Ah, é, ele é um cara que você olha pra ele e você vê, é um cara vencedor, cara, você olha pra ele e você fala, esse cara não perde nunca, ele ganha e quer ganhar e quer ganhar e não tem como tirar dele isso. E agora nós vamos partir pra mais perguntas, começando então, primeira pergunta pra você, Fabrício. E aí, Fabrício, de boa? Aqui quem tá falando é o Lucas, assessor do Curitiba, gosto muito de você, me inspiro muito no seu futebol e hoje eu queria te fazer uma pergunta, queria saber de você, qual foi o momento mais marcante seu aqui dentro do Curitiba? Se foi alguma fase da torcida, se foi a carretilha, o gol contra o Havaí, queria saber de você, qual foi o momento mais marcante seu aqui dentro, beleza? Tamo junto, boa sorte pro restante da temporada. Valeu aí por ser fã do meu trabalho, fico honrado e momentos no coxa, cara, inúmeros. Vou citar dois que, três que particularmente pra mim são top. Green Hell, que é uma festa que eu não vi em nenhuma torcida, em nenhuma TV, em lugar nenhum. Top. Gol contra o Havaí e carretilha contra a América Mineira. Bora pra segunda pergunta. Fala, Fabrício. Minha pergunta é, como foi o início da sua carreira até chegar ao Curitiba, Alta Glória? O início da minha carreira foi na base, o Palmeirinho de Porto Ferreira, depois Paulistinha de São Carlos. Após isso eu fui pra Ferroviária, onde me profissionalizei. E depois da Ferroviária, passei pelo Noroeste, retornei a Ferroviária, que fui de empréstimo. Retornei a Ferroviária, subi ao profissional, fui vendido ao Santos. Do Santos eu fui pro Cianorte aqui, do Paraná. Joguei o Paranaense, a Série D, daí passei seis meses desempregado, retornei ao Noroeste, fiz o A3, fui pro Cuiabá. Do Cuiabá eu fui ao Mirassol na Série D, fui campeão na Série D, joguei o Paulistão, chegamos na semifinal. Fui pro América Mineiro ano passado, no América Mineiro retornei ao Mirassol e do Mirassol eu vim vendido aqui pro Coxa. Última pergunta agora dos nossos sócios. Fabrício, eu queria saber qual foi a sensação de ter marcado aquele gol contra o Havaí que garantiu três pontos tão importantes para o Coritiba? Ah, foi uma sensação sem igual. Pra mim, o momento do gol é o melhor momento do futebol. Então, eu poder estar vivenciando isso com essa enorme torcida, no contexto todo que aconteceu, de eu ter que sair, daí depois acabei ficando e fui premiado com o gol, graças a Deus. Então, pra mim, foi uma, assim, sem igual. Eu não consigo ter dimensão da alegria pra passar pra vocês, torcedores. E é isso. É um pouco, assim, sem palavras. Eu tinha dito que era a última, mas tem espaço pra mais um, porque esse aqui do sócio é muito bacana. E vamos testar o Fabrício agora. Oi, Fabrício. Tudo bem? Eu sou a Evelyn, sou sócia coxa doido. Primeiro lugar, queria dizer que eu amo seu trabalho, sou muito sua fã. E a minha pergunta pra você é, a torcida coxa branca é a melhor do Brasil, sim ou claro? Sem dúvida, é uma torcida maravilhosa. Como eu disse, eu nunca vi em lugar algum tamanha pressão que tem nos jogos sobre os adversários. Que tenho amigos em outros clubes que chegam aqui e comentam e falam, mano, na hora que dá o início do jogo, que a torcida começa a fazer aquele canto, você já fica meio apreensivo e fala, pô, os caras vão vir com tudo. Enfim, é uma situação que a gente não tem como mensurar também. É maravilhosa. Inclusive, esse cântico que eles têm no início, a minha família também fez um pra mim. Até eles podem cantar depois. É, como a gente tá... Eu ia fazer um encerramento, mas nós vamos encerrar com vocês cantando a música do Fabrício. Eu já soube que ele tem uma tatuagem dos dois. Não dá pra mostrar, senão... Vai o quê? Mas a música eu quero ouvir. A gente criou uma musiquinha, né, pra tá dando uma motivada no Fabrício. É, vamos, vamos, meu irmão, vamos não parar de lutar. Vamos em busca do seu gol, em busca do seu gol, pra nós comemorar. E aí, ó, não, 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 merece salva de palmas, né? Obrigado. E aí tem a minha versão, né? Então, pré-jogo a gente já manda os áudios pra ele. Vamos, vamos, meu filhão, vamos, não pare de lutar. Vamos em busca do seu gol, em busca do seu gol, pra nós comemorar. Vamos em busca do seu gol, em busca do seu gol, pra nós comemorar. É, 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 é isso aí. Gente, infelizmente, temos que encerrar. O papo tá muito gostoso aqui com o Fabrício, sua esposa, seu irmão, pai e mãe. Nos receberam super bem, eu, o cinegrafista, a Rafa, todo mundo aí, a nossa, Douglas. A gente tem que agradecer aqui, em nome do Curitiba, a gente tem que agradecer muito por vocês terem aberto a porta da casa de vocês pra nos receber. É, muito obrigado, aqui um toquezinho de mão, muito obrigado. Já era fã do Fabrício antes, agora sou fã da pessoa, sou fã da sua família, do seu irmão, da sua esposa, dos seus pais. É, muito obrigado mesmo. E é isso, torcedor. Semana que vem tem mais, agora quero deixar pra vocês encerrar ali, agradecendo e tudo mais. Bom, é, agradecer por esse quadro, por esse momento de abrir as portas aqui pra vocês conhecerem um pouco sobre o Fabrício fora de campo, conhecer a minha família, que são importantes, são coxa doido. E fico feliz por todo o apoio, pelas pessoas que são fãs do meu trabalho, que apoiam, e sempre tem energia positiva em cima do coxa. Tamo junto, um forte abraço e vamos coxa!